Minha família inteira mora em Alphaville, eu moro em Alphaville há mais de 15 anos, estudei em Alphaville. Então, pelo Instagram eu consigo mostrar para as pessoas esse dia a dia de Alphaville e gerar esse desejo para vir morar em Alphaville. Conhecerem o que é Alphaville, por que as pessoas devem morar em Alphaville. Então, a partir do momento que eu comecei a mostrar o que é Alphaville, e como assim o que é Alphaville? Eu sempre mostrei meu estilo de vida. Então, eu tenho uma autoridade para passar para esses novos compradores, que Alphaville realmente é uma das melhores cidades aqui de São Paulo a se morar. Vou fazer uma pausa aqui para falar sobre a nossa patrocinadora do podcast, que é a Cédula. Ninguém se voluntaria mais ou faz mais pela comunidade do que aqueles que exercem a profissão de corretor de imóveis. Somos os primeiros a ir trabalhar, os últimos a voltar para casa e os últimos a receber. A Cédula vem justamente resolver esse problema de ser o último a receber. Então, basicamente, o que é? Aquela comissão que só vai entrar daqui a 30, 60, 90 dias, às vezes por causa de um financiamento que tem essa demora, o corretor pode antecipar essa comissão com a Cédula. Então, a Cédula é uma empresa que antecipa recebíveis de agentes imobiliários. O que você acha disso? Você acha interessante o corretor poder receber primeiro e poder reinvestir no negócio para vender mais? Olha, quando terminar a nossa live aqui, você pode ter certeza que já tem uma fila aí na porta. Legal. Bom, então você que acabou de fazer uma venda, uma alocação, uma transação imobiliária e ainda vai demorar mais de 30 dias para receber essa comissão, você pode entrar na plataforma cédula com dois L's, .com.br e você pode antecipar a sua comissão.